A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, nº 820, e deixe a sua casa mais segura. A Brigada Militar de TAPES recolheu no início da noite da segunda-feira, 26 de março, uma motocicleta em um terreno baldio no loteamento Wolf em TAPES. A motocicleta, que já estava sem diversas peças, sem as placas e com a numeração do chassi raspada, foi encaminhada à Polícia Civil de TAPES para a realização dos procedimentos legais, e logo após encaminhada ao depósito de Kamakuan. Até o momento, o proprietário do veículo não foi localizado.